Oi amigos, oi família, tudo bem com vocês? Vocês ignorem a cara da pessoa aqui, sem maquiagem, sem nada, mas o Luiz Henrique queria comer logo esses doces, então eu achei melhor a gente já vir gravar logo pra ele poder comer, experimentar, porque ele tá curioso pra saber como que é o sabor dos doces do Brasil. Pelo título vocês já devem ter visto, né, que ele vai experimentar alguns doces do Brasil. Uma querida, a Cazue, ela mandou uma caixinha de docinhos pra gente, e como o Luiz Henrique não o conhece, não sabe como que é, então ele tá bem curioso pra experimentar, né? Cazue, muito obrigada, a gente ficou muito feliz. Hoje a gente vai mostrar os docinhos que ela mandou em um outro vídeo, no vídeo de presentes e comprinhas, que eu faço sempre da Laysa, aí eu mostro a roupinha que ela deu pra Laysa e a toalhinha que ela deu pro Luiz Henrique, tá bom? E a cartinha também. Então, gente, antes, sabe o que ela me mandou? Deixa eu mostrar pra vocês, porque esse aqui não vai dar pra gente comer, né? Tcharam! Outro sabor de miojo! Pra quem me acompanha aqui sabe, né, que eu comentei em algum vídeo que esse daqui é uma das coisas que eu sinto muito a falta do Brasil, porque eu amo miojo, e aqui não tem... Aqui tem o Lame, mas não é nada parecido, então, quando eu abri, eu vi miojo, eu falei, Meu Deus, miojo pra mim comer! E isso é uma coisa que ele gosta também. Então, vamos lá, qual que você vai começar? Se eu fosse você, eu começava do salgado ali, ó. Pra vocês aí do Brasil, isso é tudo muito normal, né? Mas pra gente aqui, isso é muito novidade. O Luiz não tem a menor ideia de como que é o sabor. Pode abrir, filho. Fandangos. Quer que eu não ia assim? Ai, que saudade do cheirinho de Fandangos. Primeira vez que você vai comer um salgadinho. Quer dizer, ele, acho que ele já comeu, mas ele não lembra, ele tinha dois aninhos. É tão salgadinho, né? Você achou? Achei bom. Achei bom, viu? Tem um pouco de gosto de queijo, tem um pouco de sal também. Achei gostoso. Pode abrir outro. Esse é o único, esse aí que você vai mostrar? Esse é o único que eu não conheço. Eu também tô curiosa pra experimentar, porque eu acho que ele é azedo, não é? É ácido? Ai, ai, ai. Dá o menor. Nossa, que cheiroso! Hum! Hum! É muito gostoso, mas não é azedo. Eu comeria tudo isso aqui. Hum! Hum! Se você que come isso daqui, acha que isso daqui é azedo, os doces daqui do Japão que eu falo pra você que é azedo, acho que é umas 10 vezes mais azedo que isso aqui. Isso aqui tá super doce, perto dos azedos daqui, né? Aquelas balinhas que a gente fala azedo. Nossa, essa aqui é uma delícia. Ai, Laysa, tá puxando meu cabelo. Olha o cabelo dela. Hum! Nossa, muito bom isso aqui. Eu não conhecia. Hum! O que você achou? Eu... Ué. Eu achei bom, gostou de morango, assim, molinha. Achei bom. Próximo... Esse aqui eu tava com o meu cabelo. Esse é o doce de leite, que eu amo. Eu amo. Hum! Você quer, filha? Você ainda não pode. Hum! Ai, gente, isso aqui é muito bom. Ai, como é bom, como é... Uma coisa que a gente gosta. O que eu falei? O que você achou? Mamãe. Muito doce? Muito doce. Próximo. Os doce daqui não é doce, assim, igual do Brasil. A próxima é esse. O famoso dadinho, que eu também amo. Se me der, eu como um saco disso daí, gente. E aí, olha essa cara pra mim, Pé. E aí, olha essa cara pra mim, Pé. Eu amo isso aqui, gente. Eu amo esse chiclete, que parece. É chiclete mesmo. Não, mas deixa chiclete por hoje, porque senão você vai ter que jogar pra experimentar o... Pega a dentadura. Dentadura! O que eu tava com agonia pra ver o que é. Você tava com agonia ou curioso, filho? É curioso, filho. Curioso. Não é agoniada quando você é diferente. Abre, por favor. Hum, você é cheiroso, né? Me dá um. É chiclete, né? Uma dentadura. Eu achei um pouco gosto de morango. com as torcas, assim, junto. Esse é mais gostoso, né? Tartaruguinha. Nossa, esse aí era outro doce, que eu comia de caixa no Brasil. Eu comprava de caixinha. Esse aí, você vai gostar, é chocolate? Esse aí, eu... Não, pra comer é tortuguita, né? Pra mim, comer é tortuguita. Não sei se vocês são iguais a mim. Eu comia... Eu tinha todo um ritual. Comia as patinhas, depois a cabecinha, aí eu tirava o chocolate de parte de baixo, depois de parte de cima. Tinha todo um ritual pra mim comer. Vai? Eu sou. É, depois você me dá um pedaço. Ai, tá caindo tudo. Oh! O que você achou? Gostou. Eu sabia que você ia gostar. Muito bom, né? Sim. Ai, que delícia. E por último... O que eu mostrei? O que eu mostrei? O que eu mostrei? O que eu mostrei? Tem doido. Hum! Hum! O que eu estou entendendo? E o seu... Gosto de infância É muito diferente dos chicletes daqui, não é? O do Brasil é bem doce, né? O daqui não é doce assim, gente Ai, que gosto de infância Bem, gente, é isso, espero que vocês tenham gostado Para o Luiz Henrique foi novidade Para vocês não, porque vocês já conhecem Mas para ele foi novidade Ah, foi gostoso Esse meio docinho, gostou de banana Você engoliu? É chiclete Esse não engole, não Mas eu quero mamar Fiquei com a língua azul Vou dar mamar para ela, gente Caso eu Muito, muito, muito obrigado Deus te abençoe Muito obrigado por lembrar da gente Pelo carinho Um beijo grande, fique com Deus Dá tchau Tchau